Minha chupeta, eu vou querer Tá na hora de parar de me esconder Minha chupeta, vem se me dá Tá na hora de parar de me enganar Minha chupeta, eu vou querer Tá na hora de parar de me esconder Minha chupeta, vem se me dá Tá na hora de parar de me enganar Aschoo!